Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Pra você que não me conhece, me chamo Daniel Andrade, tá? Sou instrutor aí da RDL Curso de Treinamentos. O que acontece? Eu estou aqui com o Manuel. O Manuel veio diretamente do Rio Preto da Eva, tá? Ele fez aí o curso de empilhadeira conosco. Lógico, pela distância, ele fez aí aulas teóricas, né? E hoje ele está finalizando a aula prática. Aí eu vou passar aí pra ele, né? A fala, perguntando realmente se o curso é confiável e se ele indica pra alguém. Boa tarde, meu amigo. É confiável, né? A live. Até me perguntaram, né? Se eu ia entrar numa boa ou não. Fiz o curso. Bem explicativo o curso, entendeu? Se quiserem fazer o curso, eu recomendo. É confiável. E aqui estou... Na prática, né? Na prática, já. E detalhe, duas empilhadeiras, ó. Uma aqui e outra ali, ó. Certo? Então, se você realmente tem interesse, não tem tempo. Porque o Manuel não tem tempo, né? Ele é do interior da cidade. Porém, ele tem uma ótima internet. E hoje, no final de semana, ele está aqui finalizando a aula prática. Vem conosco. Dúvida é só me chamar e entrar em contato. E obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Pela confiança mesmo. A gente te agradece, tá bom? Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.